O caso está sendo investigado pelos policiais da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão. De acordo com o delegado, o inquérito já foi instaurado. As investigações estão correndo em sigilo, diversas testemunhas, diversos familiares já foram ouvidos para que a Polícia Civil tente compreender toda a dinâmica dos fatos, bem como também estamos aguardando algumas perícias, algumas diligências técnicas a cargo da Polícia Científica aqui do Estado do Paraná. Então, essas são as informações que, nesse momento, nós podemos passar para a população. Júlio César Alicievica, de 39 anos, foi assassinado na casa dele no último dia 16. O crime foi na linha São Paulo, interior de Francisco Beltrão. O homem estava em casa com a esposa quando três pessoas encapuzadas invadiram a residência e atiraram contra ele, que estava no sofá. Depois, a esposa foi obrigada a abrir o cofre e entregar aos criminosos joias e cinco armas de fogo. Agora, a polícia conta com a ajuda da comunidade para esclarecer os fatos. Caso alguém da população, alguma pessoa tenha alguma informação que nos procure, que encaminhe via 197, via 190, possivelmente, é possível até que se faça essa denúncia de forma anônima, mas toda a informação que tiver, ela é bastante útil, bastante importante para que a gente consiga esclarecer esse caso da melhor forma possível. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.